salve galera, bom dia hoje é domingo, 28 de março agora são 9h55 e olha onde a gente está aqui lateral da Real Sul acessando a BR-060 mas na verdade a gente vai em Taguatinga vou só fazer um retorno ali em cima dar uma esquentadinha no carro aqui sentir um gostinho da BR coisa que a gente nunca mais fez esse quilômetro 1 aí é da BR-060 olha a máquina isso roda muito aqui na Bahia pedaço de Minas e Goiânia postei um vídeo ontem foi uma brincadeira aí pra ver quem identifica o trecho tem uns camarada bom de olho bateram o olho e conheceram ver o que que é? Berbone Berbone é uma mega distribuidora de fruta do lado do Seasa que é o Parque Leão aqui do lado a gente está pegando o acesso para o Recanto das Emas Gama e Saídas Sudeste aqui Belo Horizonte Cristalina, Goiás, Belo Horizonte Rio, São Paulo ali ó Recanto das Emas Belo Horizonte o acesso a 040 pegar sentido BR-070 070 é a saída aqui pro Goiás Padre Bernardo e segue né Café do Sítio está aqui do lado a fábrica do Café do Sítio a gente passa aqui dependendo do horário é um cheiro de café torrado que me dá gosto agora olha essa visão aí galera não sei se a câmera vai pegar pega não mas aqui dá pra ver um assim um lado bom da cidade do Recanto das Emas do Riacho Fundo 2 café do Sítio aí do lado esquerdo direito mas ainda bem que eu já tirei a carteira porque essa confusão de direita e esquerda aqui é tenso ingressando aqui no Pistão Sul DF-001 DF-001 continua sendo 001 se seguisse ali no viaduto seria 075 e essa aqui é a 001 entrada aqui por trás para a gente ver se está tendo movimento na feira de carros que tradicionalmente acontece aqui época de pandemia não sei como é que ficou mas eu já vi que tem gente vendendo carro aí tem sim meio de maneira meio tímida porque isso aqui fica cheio cheio de carro gramado tudo atacadão aí do lado esses carros aqui tudo carro à venda ou seja a feira está acontecendo só que com uma movimentação bem reduzida isso aqui é os fundos do Pistão Sul digamos o Pistão Sul está do lado esquerdo ali isso aqui é uma marginal no fundo onde dá acesso a área de carga e descarga de alguns comércios já chegando aqui nas proximidades o Carrefour está aqui do lado esquerdo direito está aqui do lado direito o Extra e a Leroy está ali do lado o Taguatinho Shop está lá em frente a gente vai dar uma paradinha ali no Extra é isso aí chegamos vamos registrar a volta daqui um pouco beleza a gente já no estacionamento aqui da Leroy o Extra ali na frente é o Taguatinho Shop ali do lado isso aí galera tamo junto bem, ó, resolvido vamos voltar pra casa vamos voltar pra casa vamos sair aqui por trás vocês conheceram um pedacinho da lateral do Extra aqui a gente está no estacionamento Extra o Taguatinho Shop eu acho chique demais esse prédio essa ligação aérea lá é top demais aliás não é bem uma ligação é uma extensão das torres né mas é bonito já fiquei ali né já, né já, já trabalhei a gente pichona deve ser a gasolina cara tem que ser bom de bolso pra dar conta de rodar nela simbora né galera nós vamos ingressar aqui numa continuação daquela feira de carro lá que a gente passou lá na entrada olha ela aqui até onde vem os carros isso aqui tá muito tímido porque ela os gramados aqui tanto que direto da polícia porque os caras fecham a circulação mesmo tem uma via de acesso aí pra carga e descarga do Extra da Leroy do Carrefour é um barulhinho de vento aí a gente tá com os vidros todos abertos a gente tá 31 graus aqui o calor já tá chegando na Brasília a gente tá no final da época de chuva então tá naquela transição é uma época que a gente tá aqui nos dias já é frio seco e aquele ciclo que quem é daqui já conhece isso aqui em dia de feira pra você tirar um carro lá da ponta por aqui você gasta aí um tempão porque é embaçado 2010 1.2.0 completo hora de eu entrei esse prédio grandão do lado direito que é uma escola das maiores escolas aqui do Estavadinho e do lado aqui é um atacadão dia a dia eu acho que essa rede talvez tenha até em outros estados acho que é do grupo Pão de Açúcar não sei se não é o açaí que é do grupo Pão de Açúcar Exporte 2005 0.6 aceito troca não tem preço boa parte desses carros aqui é de loja galera muita gente vem pra cá e roda às vezes acha que carro é de particular e na verdade é carro de loja tanto que quando tá na época normal de fora do período de pandemia esses estacionamentos aqui já ficam cheios de carro à noite os caras trazem fica até meia noite trazendo carro pra cá já posicionando no lugar certo pagam vigia pra ficar à noite olhando os carros pra quando amanhecer o dia os carros já estarem posicionados num lugar estratégico num lugar bom porque aqui como toda feira tem uns lugares bons que são mais visitados e tem uns lugares menos visitados então quem chega cedo pega os lugares bons os caras das lojas eles não chegam cedo não eles chegam um dia antes ou seja muito cedo aí quando o cidadão comum chega no dia seguinte as vagas boas já estão todas ocupadas pelas lojas mas ainda assim é um bom lugar pra pra se ambientar em preços e tudo acho que vale a pena vir aqui sair aqui por onde entramos a gente entrou por ali só por onde tem aquele carro amarelo a gente entrou e circulou por lá pra gravar não mas pra fechar ela faz a gente fica na fila um tempão pra fazer a conversão aqui aí vem um cidadão lá da caixa prego liga a sua setinha e entra a gente com medo bem deixa rolar mas isso aí dá confusão dependendo da cabeça do motorista dos dois de quem tá entrando de quem tá cedendo a vez pode dar confusão não é o meu caso descer aqui pra vila dimos acesso a boca da mata que vocês já conhecem bem já tenho feito outros registros nessa via aqui e a área do meu amigo cabral ele mora aqui nas proximidades galera gasolina aqui no crédito 4 5 40 baixou um pouquinho viu tava 5 60 essa semana aí baixou um pouquinho os cruzamentos aqui embora seja um cruzamento bem movimentado mesmo que liga todo o tráfego do recanto das emos do riacho fundo 2 riacho fundo descendo aqui pra ceilândia e da samambaia que desce pra ceilândia também é um cruzamento bem movimentado mas raramente a gente vê um acidente aqui MWN uma perdona V1 não 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 agora sim já tem oficialmente dentro da samabala né aqueles prédios lá no fundo não sei se dá pra ver é o maior conjunto de prédios da samambaia tá naquela região ali que é na região do foro tá perto do foro samambaia é a segunda cidade em crescimento vertical aí só perde pra águas claras é bom porque isso potencializa o comércio tudo mas traz alguns problemas aquela região mesmo lá daqueles prédios ali é uma região problemática em brigas muitas oponências policiais por conta de briga estacionamento e como tem muito carro então os caras largam carro em calçada tudo é muita confusão essa via aqui no começo na samambaia era via única só poeirão e lama você tava no ponto de ônibus em época de chuva pro carro pro ônibus para ele começava a frear meio quilômetro antes o ônibus vinha patinando patinando depois duplicaram a via né aí ficou mais suave e hoje é um corredor movimentado infelizmente com espaço pra expansão olha a largura do canteiro aqui se quiser colocar uma mais uma faixa de cada lado aí pra ir pra voltar ainda só pro canteiro central que dá pra manter uma ciclovia pelo menos a igreja do barco tá logo ali na frente quem viu outro vídeo viu que a gente já circulou por aqui olha ela ali hoje a gente vai dar uma quebrada de asa antes aqui onde esse carro tá chegando aqui do lado direito e ficava um dos mercados dos primeiros supermercados daqui supermercado frota quem é da cidade aí vai lembrar dele em meados dos anos 90 lá no Gama ainda tem mas o daqui fechou não aguentou muito tempo fechou aqui na faixa de Gaza divisa e das quadras 15 e 8 com a 506 camarada com a latinha de denvassa ali oi veja sábado de aleluia tá chegando aí a gente volta ativo passando aqui na lateral do colégio Logos era o Sniff Sniff né começou numa casinha residencial ali bem tímido e hoje virou a maior a segunda maior escola da Samambaia grande mesmo estilo você tem ou você não tem isso aí galera tamo junto forte abraço pra todo mundo aí circulando aí por Taguatinga pleno domingo de pandemia aí né valeu forte abraço tchau tchau